É uma fada, Raulson, porque você tá querendo matar a fada. Eu não sei. Vai que... Ela quer me ferrar. Porque ela quer colocar um ovo em você, Raulson. É. Vai que ela quer colocar o ovo dela em mim. Vai que é um fado sensato. Que é uma fada. Salve, salve, galera. Aqui é o Raulson. Bem-vindos a mais um vídeo de Terraria, galera. Terraria de volta no canal. Finalmente saiu o último update. O update 1.4. Vocês estão vendo ali embaixo. 1.4.0.1. Acabou de sair o DLC. Acabou de sair o update. Certo. E eu falei pra vocês que eu ia trazer Terraria de novo quando saiu esse update. Bom, galera. Vamos lá. Vamos criar aqui um personagem novo. Certo. Agora a gente tem aqui. Criador de personagens. Está bem diferente. Credo que boneco feio. Misericórdia. Vamos criar. Ó, esse aqui é o criador novo do 1.14. Vamos criar nosso boneco. Vamos ver como que é. A gente vai jogar. Tá ligado? Mais ou menos como a série do The Forest. Vamos só jogar. E vamos postar aí no canal. Se vocês gostarem, beleza. A gente continua. Se vocês gostarem, a gente troca de jogo. Beleza? Bora lá. É porradeiro, filho. Já está gravando com o Deep entrou. Já entrou já no balaio. Já entrou já tomando varada. Não, não. Agora está demorando mais do que quando eu estou entrando no servidor do The Tenha. A pipa. Eu tenho uma pipa. A pipa do vovô não sabe mais. Aí dá para puxar. Ah, qual é? Está com o lado me curando. Eu estou jogando em Slaves. Oh, cara. Aonde você conseguiu essa pipa? A gente vai fazer um campeonato de pipa, velho. Nossa. A espada. Oh, o que está acontecendo aqui? Tem um cara me matando. Acabou. Essa espada que eu estou é pior do que a de madeira? Ei, tem nem invisível. Isso aqui é o novo. A espada que eu estou é pior do que a de madeira? Eu estou com a espada de cobre. Ah, portinha. Que legal, velho. A portinha ela abre e pega automático. Que legal. É, antes eu tinha que clicar com o botão direito. Vamos construir para fora ou dentro da areia? Eu gostaria de construir dentro da terra. Para baixo, para expandir para baixo. Para baixo? Para deixar... Ah, pode ser. Deixar para fora só o pico, o topo mesmo. Só essa partezinha assim. O que é que vai entrar comigo? Cadê minhas shurikens? Tem que fazer para usar uma armadurinha, não? Tem que ir para a caverna. Caverna? É. Minha boca está da caverna aqui, ó. Vamos lá tentando, quer não? Estou pegando uns cactos aqui para a gente fazer a armadura. Armadura de cactos é igual a de madeira. É mais legal. Ah, que horror. Estou conseguindo... Agora, sabe aquele antlion que cospe as coisas? Uhum. Ele põe em bloco quando ele cospe. É, ele sempre colocou. Quando eu lembro quando jogava ele não colocava. Colocava. É, dá para farmar usando ele, então. Farmar areia é basicamente inútil. A não ser que você queira fazer a vida. Mas aí você pega uma picareta. E aí você cava areia. É a impressão minha? Ou o fundo está mais bonito dessa versão? Fundo do cenário. Eu consegui uma mandíbula de funega, leão. Onde que está as dungeons desse lugar? Eu achei uma pirâmide aqui. Eu não sei se realmente é uma pirâmide. Dungeon só tem uma, Raul. Ah, aqui. Você tem que matar o boss. Eu achei tijolo de arenito. Será que isso daqui é uma pirâmide ou não? Ah, tá vando aqui para descobrir. É porque é bom você fazer um jeito de subir antes. Não, depois eu subo montando a coisa igual no mining. Montando... A escaladinha de um bloco. É, colocando os blocos embaixo. Estranho, não veio nenhum. Raul foi pego para uma armadilha. Raul pisou no botão da armadilha, pessoal. Raul morreu. Caraca, mano. Onde que saiu essa armadilha? Será que eles adicionaram uma... Ah, cai, 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 cai. Tomei, 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 topei, tomei, 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 tomei. Meu Deus. Tá vendo que colocaram? Caiu numa barada. Eu tô aqui muito louca. Uma parada? Uma parada. Uma caverna toda iluminada. Que linda. Que? Uma caverna toda iluminada. Ela quer colocar um ovo em você. É. Vai que ela quer colocar o ovo dela em mim. Vai que é um fado. Sensato. Cara, ninguém sabe. Ninguém sabe mais quem é homem e a mulher. Dá pra fazer a workbench de mocho. Não gosto de coisa mofada não. Sai fora. Olha, dá pra você fazer uma bomba de terra agora. Que vai fazer uma explosão. Com a bomba, você vai fazer uma explosão que solta a terra por aí. Coisa genial. O que mais explode? O que mais explode? O que? Ah, é o House. Ele acabou de passar correndo tomando um tapa. Coração de vida. Coração de vida encontrou um coração de vida. A bomba é de 4. House também explode. House. Coloca o mouse em cima de mim. Coloca o mouse em cima de mim. Você vai ver minha vida. Calma aí. Calma aí. Tem um bicho que querendo me matar. Pronto. Coloca o mouse em cima de mim. Você vai ver minha vida. 100, 100. Agora tá 120. É. 120. Ufa. Se você encontrar tipo umas pedras que parece, é tipo um cristal. De coração. No formato de coração. Você pega e usa. Que aí você vai ganhar mais um dia de vida. Tem uma árvore azul aqui. Tem uma árvore azul aqui. Tem uma de um... Tem uma de uma árvore azul. Tem uma árvore azul aqui. Tem uma árvore azul aqui. Tem uma árvore azul aqui. Aos o House morreu pra pedra de novo. Tão um dedo aqui. Nem eu. Caraca, nem dá pra ver velho. É difícil de ver, é muito difícil de ver. Raul, deixa eu te fazer aqui Eu traquei uma espada de Kaku pra você Eu vou te dar a armadura também Aqui Oh, meu esqueleto Deu esqueleto de cogumelo, socorro Eu vou tancar a porrada, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Tem uma slime gigante ali em cima Eu consegui uma, eu consegui uma caveira É o Wittling de Vanidade, agora eu virei o Sans Ela não veio muito em gosto Eu gosto tanto dessa música Qual a música? Essa que tá tocando A música altera, já acordo com o bioma Eu tô escutando outra Quando vocês estiverem na mina, quebrem os vasos também Os vasos eles podem dar itens Tipo, de flecha A shuriken Glowstick, que é bom Que aí você vai conseguir ter aqui uma tocha que funciona embaixo da água Tem que fazer um porquinho pra guardar a moeda, né? Você compra o porquinho Mas você pode guardar a moeda em baú também Eu acho Olé, driblei o esqueleto, galera 10 likes Socorro Socorro a slime que é meu bom bom Eu morri pra mãe Eu morri pra mãe É a geleia, mãe O arco de madeira é bom? O arco de madeira é bom? É, é o bom Eu achei que o Raul era o bom com essa cabeça aí Se você... Não, é... Não, não é o Raul, sou eu TNT Eu... O Raul... O Raul parece um monstro do pântano Não, não é, não é, não é É o armador de caixa É o armador de caixa É o armador de caixa Eu acho que o armador de caixa se manda mais no... Lar dos paunuco Aí, TNT Acabou Coloquei uma placa ali na frente ali escrito Lar dos... Lar dos paunuco na verdade são itens a mais o jogo mesmo o jogo é o mesmo só que eles colocaram coisas o jogo já tá pronto né velho não é um update geral que isso lata de lixo privada bancada de trabalho pesada ou não é uma bancada de trabalho pesada essa bancada aí é uma bosta você acha que vale para fazer uma ferramenta de baú de cogumelo que legal ó vamos fazer assim ó a gente faz aqui os andar para baixo a gente faz o estoque enche ele de baú joga tudo dentro dele é para cima a gente faz as casas decorado bonita com móveis quadros